O nosso convidado é o doutor Norton Sayeg, ele é médico geriatra. Doutor Norton, dia 21 de setembro, dia mundial do Alzheimer, né? Uma data para conscientização. Conta para o nosso ouvinte o que é o Alzheimer, como que se contrai o Alzheimer? Então, o Alzheimer é conhecido erroneamente pela população como o velhinho gagá, o esclerosado, aquela pessoa que fala sozinha, que esquece as coisas, que esquece seu nome, que se confunde, que se perde. É uma doença como qualquer outra. O que diferencia o Alzheimer é que a população acha que é problema circulatório, é falta de sangue no cérebro, mas não é isso. É morte de célula cerebral. Existe um processo fisiopatológico, um processo da doença, que leva à morte dos neurônios por deposição de substâncias tóxicas. E, doutor, e o Alzheimer é uma doença que é controlável, tem cura? Qual a avaliação? Porque a gente sabe que o mundo médico hoje está muito avançado, né? Alguém já sinalizou aí, ó, dá para controlar? Dá para controlar. Não tem cura, não existe nenhuma vacina, não existe nenhum produto que garanta a cura da doença de Alzheimer. Acontece que nós estamos estudando essa doença há muitos anos, e veja, Edmilson, que o último remédio lançado para a doença de Alzheimer foi em 2003. Nossa! E a partir daí nós não tínhamos o que oferecer para os pacientes. E eu, inconformado com isso, me debrucei em parceria com uma farmacêutica chamada Karina Forlenza. Nos debruçamos, não é possível que nós não consigamos fazer uma fórmula, no sentido de, pelo menos, retardar a evolução dessa doença. E hoje nós comemoramos aqui, não o dia de Alzheimer, porque o dia de Alzheimer não é de comemoração, por ser uma doença que não tem cura, mas nós comemoramos o lançamento de um produto que retarda a doença. Eu uso esse produto há mais de 12 anos, e eu tenho pacientes que estão lá com seus 10, 12 anos de evolução, porém, tem dentro das limitações da doença, mas com qualidade de vida, e não tendo a morte indigna que tinha antigamente, com o corpo coberto de feridas, pessoas tendo que se alimentar por sonda. E quanto mais cedo o diagnóstico precoce, mais cedo a gente pode intervir e evitar que chegue nessa fase que nós chamamos de fase terminal ou fase final da doença. Doutor, como é que uma família, por exemplo, consegue detectar que tem um parente que está com Alzheimer? Quais são os primeiros sintomas que o cidadão apresenta? Olha, o que chama mais atenção é o distúrbio de comportamento. Quer dizer, a pessoa mudou a personalidade, ela não é assim. Ela te faz uma pergunta, daqui a pouco você responde, ela pergunta a mesma coisa, como se você não tivesse respondido. Ela esquece fatos recentes. Se ela recebe um recado, por exemplo, para passar para uma outra pessoa, ela esquece. Uma coisa muito característica nessa doença são as zonas de casa que deixam queimar a comida no fogo. Isso é muito frequente. Isso pode ser um sinal de alerta muito importante. Então, à medida que a pessoa muda o comportamento, ela está diferente, tem que ser levada ao médico, no sentido de fazer diagnóstico e instituir o tratamento o mais cedo possível. E isso, graças a Deus, nós temos conseguido. Antigamente, chegavam no consultório pacientes já com 5, 6 anos de evolução. Hoje em dia ainda chega com 1 ano de evolução, 2 anos de evolução, que ainda dá para a gente fazer alguma coisa. Porque depois que a doença se complica, é realmente muito difícil a reversão. E quando detecta, percebe, já tem que colocar alguém de olho nessa pessoa 24 horas por dia para não ter problema? Sem dúvida nenhuma. Fazer o diagnóstico e ter uma série de medicamentos que nós podemos ajudar. Eu costumo dizer, Edmilson, que sempre tem alguma coisa a ser feita. Não existe paciente que entra no meu consultório e sai sem, pelo menos, uma orientação correta. Eu fundei a Associação Brasileira de Alzheimer exatamente no sentido de dar às famílias a possibilidade de ter uma informação de qualidade, no sentido de melhorar a qualidade de vida. Não apenas do paciente, porque a família inteira adoece. É uma doença que afeta tragicamente todos os seios familiares. Ô, doutor, mais uma colocação que eu faço para o senhor. Por exemplo, existe alguma coisa que a família pode fazer para estar ajudando essa pessoa a começar a se encontrar, a lembrar de coisas? Existe algo que possa ser feito? Olha, a primeira coisa é o diagnóstico precoce e o diagnóstico feito direitinho. Porque existem várias causas de perda de memória, especialmente em pessoas idosas. Não é apenas Alzheimer. Pode não ser Alzheimer. E a boa notícia é que não sendo Alzheimer, muitas vezes você consegue reverter. Agora, em casa, o que eu digo? Você, todo mundo concorda que fazer ginástica é bom, que fazer atividade física é bom. Mas ninguém pensa que fazer atividade para o cérebro, ninguém pensa nisso. E isso é muito importante. Hoje em dia nós temos profissionais treinados no sentido de fazer o chamado treinamento da memória. Começamos aqui com o doutor Norton Sayek, médico geriatra, e ele falou ao jornalismo da cidade. Tchau. Tchau. Obrigado.